Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, detalha hoje o Plano Nacional de Segurança Pública lançado ontem. Entre as medidas anunciadas pelo governo está a construção de cinco presídios federais. Vamos então ao Palácio do Planalto saber as informações com Thaísa Dias. Oi, Thaísa. Olá, Renata. O Plano Nacional de Segurança Pública envolve vários setores do governo. O ministro da Justiça e da Cidadania, Alexandre de Moraes, vai dar mais detalhes daqui a pouquinho aqui no Palácio do Planalto sobre as ações previstas, que estão divididas em três eixos principais. A diminuição dos homicídios, feminicídios e da violência contra a mulher, o enfrentamento ao crime organizado e as melhorias no sistema penitenciário. Ontem, o ministro falou em linhas gerais sobre o plano e ressaltou os recursos previstos para o sistema prisional. Segundo ele, os investimentos previstos no plano representam um recorde histórico. Vamos ouvir. É um recorde histórico de liberação. Se nós pegarmos os últimos cinco, seis anos, somarmos tudo isso, não chega ao valor que foi liberado somente o ano passado, mostrando que a prioridade absoluta do presidente Michel Temer, a questão penitenciária, é ligada à segurança pública. Esse dinheiro reflete em maior segurança pública para a sociedade. A hora que você constrói presídios de segurança máxima, a hora que você coloca scanners proibindo a entrada de celular, armamento no presídio, a hora que você aumenta a segurança, os equipamentos, armamentos para a segurança dos presos, você está garantindo mais segurança pública para toda a sociedade. Os saques na poupança superaram os depósitos em 40 bilhões e 700 milhões de reais em 2016. Os dados são do Banco Central. O resultado foi melhor do que em 2015, quando saíram da poupança 53 bilhões e 600 milhões de reais. Para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti e melhorar o atendimento à população, o Ministério da Saúde publicou um novo guia. São orientações como cuidados com gestantes, medicamentos e exames. Sônia guarda lembranças não muito felizes das férias que tirou em João Pessoa em junho do ano passado. Ela divide as recordações do São João com a febre chikungunya, doença que pegou na cidade. Lá se vão mais de seis meses de um tratamento que inclui acupuntura, RPG e fisioterapia. Quando eu vim já no avião já estava com muita febre. Cheguei aqui e assim, é uma coisa que desidrata muito, incha muito, você fica muito inchada, você não mexe os pés, as mãos não fecham, você não tem força. É um processo muito ruim. O vírus chikungunya é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue e do zika. A doença também pode ser repassada da mãe para o filho durante a gravidez ou por transfusão de sangue. Os sintomas são semelhantes aos da dengue. Febre, enjoo, dor intensa nas articulações, cansaço, dor de cabeça e manchas na pele. A maior parte dos pacientes se recupera completamente em menos de um mês. Mas em alguns casos, a dor nas articulações pode durar anos. Desde a primeira infecção por chikungunya no Brasil em 2014, foram registrados mais de 260 mil casos no país. Para ajudar no diagnóstico da doença, o Ministério da Saúde lançou um manual. O documento está disponível na página do Ministério da Saúde na internet. O guia também traz informações como cuidados com o paciente e medicamentos indicados. Ele ajuda a tentar prever com os dados clínicos qual é mais provável, porque isso vai contribuir no tratamento dado ao paciente. Claro que se a gente puder fazer o diagnóstico específico, isso vai ser importante, os testes. Mas traz mais detalhamento do quadro clínico dos pacientes, da evolução e do tratamento que deve ser oferecido. E olha, quem mora ou pensa em viajar para regiões rurais ou de mata nesse verão, deve se vacinar contra a febre amarela. A doença está maior número de casos nos meses de dezembro a maio. A vacina é de graça pelo SUS. A lista completa com os locais de vacinação pode ser consultada no site do Ministério da Saúde. E a Receita Federal divulgou hoje o cronograma para o imposto de renda em 2017. O programa gerador da declaração será liberado no dia 23 de fevereiro no site da Receita Federal. O prazo para o envio dos dados começa no dia 2 de março e termina em 28 de abril. Para quem vai preencher a declaração por meio de tablets e smartphones, o início do prazo também é 2 de março. O mesmo acontece para o contribuinte que vai usar a declaração pré-preenchida. O prazo final é 28 de abril. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Música